Bora falar agora sobre Vasco, outra notícia super importante da terça-feira. Vocês lembram do Gary Medell, né? Zagueiro barral volante, chileno, muito conhecido, de bastante história na seleção do país deles. 35 anos de idade e interessa ao Vasco. Quem contou essa informação foi o jornalista Lucas Pedrosa. Ele assegura, inclusive, que o Vasco já abriu tratativas para fechar com o Medell, que está livre no mercado depois do seu contrato com o Bolonha da Itália se encerrar. Não há pretensão do Bolonha em ficar com o jogador. O mercado parece mais estrito para o Gary Medell no futebol europeu. 35 anos de idade, uma descendência ou uma decadência física. Diante desse cenário, o Vasco parece não ter muitos concorrentes. Jogador de um currículo bem interessante, com passagens por Inter de Milão, por Sevilha, Boca Juniors, entre outros. Poderia resolver o problema da zaga ou da volância no Vasco da Gama. Cruz Maltino, que busca pelo menos dois zagueiros, um volante, um camisa 10 e mais um atacante, além do Serginho, que desembarcou no Rio nessa segunda-feira para a realização de exames médicos. Contei para vocês pela manhã que as tratativas com o Lianco em relação ao Southampton deram uma emperrada. O time inglês recusou a proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Vasco não desistiu da contratação e tenta um outro modelo para contratar. Contratal.